Fala meus queridos e queridos amantes de Dark Souls aí da vida, hoje temos aqui três notícias a respeito do jogo, uma bem bizarra, outra um pouco menos bizarra e outra mais legal, nós vamos comentar um pouquinho aqui sobre elas como vocês estão vendo aí um pouquinho no título, então antes da gente começar o vídeo se puder deixar aqui like, apoiar o canal aí, dando aquele gostei e se inscrevendo se você não é inscrito ainda, tá caindo de paraquedas aqui, ajuda aí que é de grande ajuda e me sigam nas redes sociais, o link está aí na descrição e em breve estarei falando sobre uma rifa que está rolando para você conseguir um Playstation 5, mas se você já quiser tentar, o link aí também está na descrição, tá, e se você basicamente não ganhar, esse dinheiro é convertido em gastos na loja da Trilogy Games, então eu vou deixar aí na descrição e as regras certinhas aí para você, mas em breve eu comentarei um pouco mais detalhado sobre isso, então vambora para o vídeo. Bem, a primeira grande notícia é que muita gente já me veio aqui no canal e me perguntou, mano, Dark Souls 4, será que vai ter? Cadê Dark Souls 4? Eu acho que é bem improvável Dark Souls 4 surgir, pelo menos talvez nos próximos 5 anos, eu não acredito que vá ter Dark Souls 4, eu acho que Dark Souls se aproveitou muito pela Fran Software, tá, então para mim Dark Souls está certinho ali, e eu acho legal a Fran Software está criando novos projetos, né, criou o Sekiro e agora é o The Ring que está vindo aí, eu acho bem legal o foco dela, e se ela quiser criar continuações para esses projetos, eu acho que é melhor do que criar propriamente um Dark Souls 4, afinal, é o The Ring pelo menos, é quase um sucessor espiritual do bagulho, né, então a gente não se sente órfão de Dark Souls, mas ainda assim, a notícia é muito animadora, porque a gente está vendo aqui agora fãs criando a própria continuação de Dark Souls, e isso é maravilhoso, cara, porque, tipo, diferente de ser feito pela Fran Software, que ela está focando em outros jogos, a gente vai ter os outros jogos da Fran Software e a gente pode ter uma coisinha diferente, tipo, voltada ali para a Dark Souls, a gente voltar a jogar com esses mods aí que os caras estão inventando aí, estão tentando fazer. Infelizmente ainda não temos imagens nem nada, apenas notícias, mas a equipe que está por trás é uma galera legal, que eu conheço o trabalho de algumas, e eu vou comentar um pouquinho aqui. Basicamente o que você está vendo aí de fundo é considerado por mim um dos melhores mods de Dark Souls já criados, chamados Daughters of Ash. Esse mod, ele mudou Dark Souls tanta coisa que basicamente a forma de você jogar, de seguir a linha do jogo, é diferente, faz você questionar onde você tá, o que você tem que fazer, e às vezes até buscar um pouquinho de ajuda na internet. Então ele leva Dark Souls 1 num nível muito diferente, é um mod que realmente deixa o jogo diferente, muda a ordem de você fazer as coisas, adiciona chefes novos, excluídos do jogo, adiciona aí também elementos diferentes do chefe, como Capra Demon, aparecer em pontos do jogo, tipo o Pushware do Dark Souls 2, é um mod muito legal, tem aqui no canal, inclusive, tudo sobre ele, né, eu jogando, zerando do início ao fim, vale a pena conferir. E eu estou falando dele, por que eu estou mostrando ele aqui de fundo? Simplesmente porque uma das pessoas que estão por trás desse novo mod que pretende recriar uma nova história de Dark Souls, é este modder que criou Daughters of Ash. E este modder aí, né, que se chama Grimmy Rook, e ele está em parceria com outros desenvolvedores, outros modders, inclusive Zully the Witch, que é um que já destanchou Dark Souls, mostrou muito conteúdo oculto também, o que é muito legal de se ver. E está tendo até uma arrecadação para o jogo no Patreon do Grimmy Rook, que você pode doar lá se você quiser 3, 5 ou 10 dólares. Então são quantias bem baixas, que você inclusive tem acesso a footage do jogo, né, ele mostrando um pouquinho do início, processo de desenvolvimento, e quando tiver mais coisas você vai ter acesso ali rápido a isso. Eu vou deixar o Patreon aí na descrição se você quiser apoiar este projeto, tá? E cara, é um projeto bem ambicioso, eu espero que dê certo, né, porque Daughters of Ash foi um projeto legal, os caras fizeram, levaram até o fim, continuaram mantendo um update constante, então é um cara que parece ser bem focado e talvez valha a pena arriscar ali, sei lá, uns 3 dólares, né, que tá o que, 15 reais, né, um bagulho tão absurdo, então vale a pena apoiar um projeto aí para dar uma ajuda. E o projeto, cara, ele não é apenas um mod que vai modificar, e sim criação de áreas novas, provavelmente usando os materiais que a gente tem em Dark Souls, né, como uma forma de mod. Vai trazer um novo sistema de combate que eles estão falando que vai ser um pouco mais rápido, então deve ser aquele mod que vai deixar um pouco mais equiparável com Bloodborne, né, um bagulho mais rápido, que foi a sequência ali, a consequência de Dark Souls foi ficando mais rápido. Inclusive novos NPCs trazendo com dublagem original, que, cara, é fenomenal ver isso aqui, cara. Então, esse aqui é basicamente, né, o Nightfall, que a gente tem informações, temos a equipe por trás, temos o projeto que pode ser muito bom, ainda não temos nada feito do jogo, mas a de ver que os caras tão se movendo para criar um bagulho legal desses é fenomenal, mano. Então, espero que o projeto vá para frente, cara, é muito animador ver isso aqui. Outra coisa bem legal, só que infelizmente isso aqui eu acredito que não é algo que vá se tornar jogável, e sim apenas um conceito, que é Fall Guys encontrando Dark Souls, né, Dark Souls basicamente dentro de Fall Guys. O vídeo foi feito usando a Rion Engine, feito pelo SummerDSK, que inclusive é outro cara aí que manda muito bem, destrinchando o conteúdo de Dark Souls, de Monsouls, Bloodborne, o cara conseguiu pegar chefes deletados dentro do jogo, e agora ele fez esse conceito, o que é bem divertido. Tem um minutinho de vídeo e eu vou colocar rodando aí para a gente ver junto o bagulho. Bem, a gente consegue ver ali os mapas, né, totalmente inspirados, pegos de Dark Souls, mas o mais legal de tudo é que os bonequinhos, né, os caras usou aqui aqueles bonequinhos de Mushroom, né, aqueles cogumelo que dão um socão e tiram seu HP todo, o que combina perfeitamente o tamanho deles com Fall Guys, tá ligado? E ele pega muito mod de Dark Souls, né, e ele pegou colocando para customizar os bonequinhos, cara, o que é bem legal, seria muito da hora ver esse crossover original mesmo, sabe? Então a gente consegue ver que ele pegou assets de vários mapas, né, Abismo, por exemplo, e simplesmente colocou ali para fazer uma run de Fall Guys. Cara, fenomenal isso aqui, muito bem feito e bonito graficamente. Também as cavernas de cristal lá, que tem aqueles, inclusive, aqueles chãs, aquele chão invisível, né, e, cara, fenomenal, é maravilhoso ver isso, olha isso. Os bonequinhos tudo correndo com as pedrinhas de prisma mostrando o caminho ali. Mano, realmente é muito bem feito. E também aqui ele fez The Lost City, né, que ficou muito massa, cara, o cara ficou constornado ali como obstáculo e tal. É, pelo menos aqui eu acho que você não vai ter anel e se cair no fogo você simplesmente já era, mas, mano, as plataformas mexem muito rápido. Será que seria hardcore, assim, mais hardcore que Fall Guys, velho, por ser Dark Souls? E também mais um mapa aí, cara. Cheio, esse aí é bem parecido com o de Fall Guys mesmo com os assets de Earth and Peek, né, velho? Ficou bem da hora. Então esse aí, cara, é o vídeo que fizeram de Fall Guys chamado Fall Souls, com uma, tipo, uma, um trailer fake. Ficou muito da hora e muito bem feito mesmo. E eu não sei se vocês assistiram aqui o vídeo que eu falei do mod mais bizarro de Dark Souls, que simplesmente era um mod que adicionava armas AK, metralhadora, no Dark Souls 3. Pois é. Parece que ele ganhou, tem um pódio novo. Esse não é mais o mod mais bizarro. E sim o mod de Pokémon em Dark Souls, mano. Eu vou trazer um vídeo mostrando isso aqui pra vocês porque é bizarro. Mas, cara, funciona de uma forma muito bizarra. Você pode capturar os monstros do jogo normalmente. Inclusive tem level, dependendo do seu level, você não consegue capturar alguns monstros. Você tem que ser mais forte pra capturar. E tem um itemzinho chamado Abyssal Flask, que funciona como uma una de raio. Você taca no inimigo, ele captura. E aí você pode usar o bicho como um Pokémon pra lutar com os outros bichos. Então você capturou um rolo, você usa o rolo ali, ele é solto e ele luta com os bichos do mapa pra você. Mano, isso é fenomenal, mano. Que ideia de gênio o cara que fez isso aqui. Eu vou jogar esse mod e vou trazer aqui no canal porque é maravilhoso, mano. É maravilhoso. Alguns detalhezinhos que tem nesse mod são bizarros. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela produção. Se vocês ganham de um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.